E aí galera, beleza? Então, tô trazendo aqui uma abertura de baús, eu coletei todos esses baús aqui e resolvi trazer, só que infelizmente vai ficar só com a abertura de baús, porque minha internet tá horrível e ela vai ser, eu vou arrumar ela daqui a uns dois dias mais ou menos, que ela vai ficar boa de novo e vai ser quando eu vou postar esse vídeo. Então, eu vou tentar trazer um desafio aqui pra vocês junto com esse vídeo, não é uma promessa, mas eu vou tentar trazer, que eu tava com um deck muito bom pra trazer pra vocês. Então, sem mais papo e vamos começar a abrir, eu vou abrir primeiro os baús grátis, depois o de ouro, o baú da coroa, o baú gigante, o mágico e o super mágico, então vamos começar. Beleza? Começamos a abrir aqui o baú, o baú, o baú grátis é muito difícil ver alguma coisa boa. Vamos lá, sem internet cooperar, beleza, nove netas de ouro, é, nada. Bora então pro baú de ouro. Duzentinhos, praticamente, morcegos, bom. Coletor de elixir muito bom, tava precisando. Goblins e peca. É, peca eu não uso, mas tá bom, tudo que vem em excesso é bom, a gente não reclama não. Agora vamos abrir o baú da coroa, vamos ver o que que vem. 564 de ouro, 3 geminhas, bárbaros de elite, bom pra doar pra galera que pede muito, bárbaros, esqueletinhos e mosqueteira, muito bom também. Já tá dando quase pra o paella pro nível 8, ótimo. Vamos agora pro baú gigante. 800 de ouro, bom. 7 torres bombas, 23 cabanas de bárbaros, 23 alquiles e vão ver quantas castas comuns vão vir agora. Tomara que seja uma carta comum que eu uso, por exemplo, a gangue de Goblins, por favor. Obviamente tinha que ser carta que eu não uso, não é mesmo? Tá aí, 213 odas de céus, poderia ser 213 o gangue de Goblins, claro, mas o jogo não ia deixar. Vamos agora pro baú mágico. Vamos ver se vem uma lendária aqui já. Lembrando galera que na última atualização, se for vir uma carta lendária na próxima, vai ficar piscando ali onde tá a 7, vai ficar brilhando ali e aí já dá pra saber que vem uma lendária. Então, sem ficar contando carta épica, obviamente. 1200 de ouro, zap, bom pra doar também, a galera pede muito. Servos, gigante real também a galera pede, às vezes. Goblins lanceiros, Goblin condado, galera, se vier a épica agora, não vai vir lendária épica. Vai vir agora a ariate de batalha e Goblin condado também, muito bons, gostei dessas duas cartas. E exércitos esqueletos, nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Eu, eu, o meu deck de, pra subir troféus eu tô usando exércitos esqueletos, então muito bom exércitos esqueletos, ótimo. Vamos agora pro super mágico galera. Forças positivas aí pra vir lendária agora. Eu quero muito cemitério. Das lendárias que eu não tenho ainda são Dragon Infernal, Spark e Cemitério. Obviamente, dessas três, só o cemitério presta pra subir troféu nessa faixa de troféus que eu tô. Então vamos torcer aí pra vir o exército de esqueletos. O cemitério. É, os dois são esqueletos então. Mas tomara que venha cemitério. Bora lá galera. Galera, 6.200 de ouro, muito ouro. Zap. Nossa, quase dá pra eu pôr pra nível 11, mas eu não vou pôr porque eu uso o Mago Elétrico. Tá aí pra doar pra galera. Flechas. Espíritos de fogo. Goblins lanceiros. Mago. Nossa galera, vai vir lendária. Tomara que seja. Nossa. Tem que ser. Porque galera, das outras cartas, todas já estão no nível 2, mas não falta uma carta apenas pra ir pro nível 3. Faltam muitas cartas. Tomara galera, tomara que seja o cemitério, por favor. Aí vai dar o efeito especial aqui tudo. Tomara que seja o cemitério. Vê o espelho ainda, cara. Quem usa o espelho? Vamos lá galera. Força positiva aí. Tomara que seja o cemitério. Bora lá, bora lá, bora lá. Ah, cara. Mago Elétrico. Aí é troll. Ah, tá bom. Mas não vamos reclamar não. Vê uma carta lendária. Tá bom. Não vamos reclamar não. Porque falta 3 pra... Falta 3 Magos Elétricos ainda pra ele ir pro nível 3. Entendeu galera? Então eu não vou ficar muito contente em ganhar o Mago Elétrico. Se for cemitério, eu ia ficar feliz. Ou até Spark ou Dragon Infernal, que são lendárias que eu não tenho ainda. Mas... É, tá aí galera. Ganhei o Mago Elétrico. Falta um 3 ainda. E eu não vou comprar o Mago Elétrico. Eu tenho... Eu vou... Eu tô juntando dinheiro pra comprar o Mega Cavaleiro. Que vai ser uma lendária muito overpowered. Então galera, é isso aí. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Até a próxima e... Fiquem bem. Tchau! Tchau!